Os policiais rodoviários federais concentraram as ações nos pontos mais críticos das estradas goianas. Um levantamento feito pela PRF mostra que 3 dos 150 trechos com maior gravidade de acidentes no país estão em Goiás. Um no perímetro urbano de Goiânia, do 500 ao 510, outro no perímetro urbano de Aparecida, do 510 ao 520 e também um na região de Campo Alegre de Goiás, próximo a Catalão. Com a pandemia do coronavírus, o fluxo de veículos reduziu. Mesmo assim, os acidentes têm sido mais graves nas rodovias federais, com alto número de pessoas feridas e mortas. Só entre os dias 11 de março e 30 de abril, ocorreram nos três trechos mais críticos do Estado, 27 acidentes que deixaram 26 pessoas feridas e 3 mortas. A não utilização do cinto de segurança, a não utilização dos dispositivos de proteção das crianças, cadeirinha, assento de elevação e bebê conforto, que apesar de não serem itens que aumentam o número de acidentes, eles aumentam a gravidade desses acidentes. Para tentar mudar esse comportamento, as ações serão educativas e também de fiscalização. Só no primeiro dia de operação, a PRF já flagrou 100 motoristas que estavam dirigindo sem usar o cinto de segurança. A operação segue até a próxima segunda-feira.